Tele-aula Parnamirim o início aqui do assunto em si, porque eu gosto de colocar esse welcome. E o welcome aqui não está correto, o welcome é com ó, não é o welcome, ok? Corrigindo para vocês, tá? Só corrigindo. Vamos ver o que nós temos para hoje. A aula anterior a gente viu algumas estratégias de leitura, técnicas que a gente usa para lidar com o texto, né? Sem usar o dicionário, ou seja, você usa estratégias de leitura para interpretar, fazer o seu reconhecimento, a ideia central do mesmo em si, e se dá bem quando estiver fazendo uma avaliação, uma prova, um teste, porque você vai fazer prova ou teste sem consulta. Como é que você faz? Usa dessa estratégia de leitura que a gente viu na aula passada, na primeira aula. Vamos ver com vocês hoje um texto na sua compreensão, tá certo? Conhecendo o mesmo. Dar o texto abaixo, tá certo? Tem uma figurinha, você vai verificar, ó, o vocabulário, né? Traduzido em si, que a gente tem, eu sempre coloco para os alunos nas minhas aulas, o texto com o auxílio de um glossário. Então, ele verifica o glossário para fazer a interpretação do texto, que está em inglês sempre, e se dá bem, né? Então, verifique o vocabulário, traduzido, faça o que se pede com base no mesmo nas questões que se seguem. Porque você vai ter aqui o texto no seu concreto, e ao seguir você vai ter algumas questões para resolver, tá? Vamos ler o texto para vocês, da forma que eu sei, né? Para ver se vocês entendem bem algumas coisas, né? Que você tem através da figura. A figura em si justifica o que está aqui escrito, tá? Então, o texto tem como título, Jesus Christ. Jesus Christ. Verifiquem que aqui eu tenho, inicialmente, né? A numeração da linha do texto, que a gente comentou na aula passada, sobre isso aqui também, né? Que vai auxiliar você na interpretação, quando o pessoal direcionar você a uma questão que você não precisa mais contar. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, você vai direto na numeração das linhas para identificar o que o professor quer e o que ele quer. Então, vamos no texto. Jesus Christ. Jesus Christ was born in Bethlehem, a small town in Palestine, Israel. Every year, on December 25th, we commemorate his birthday. This party is called Christmas. Jesus was an extraordinary man. Many people followed him a long way to hear his teachings. He died on a cross for the sake of mankind. Christ is so important that we divide history into two parts. Before Christ and after Christ. B, C, A, C. Here are some of his teachings. Love God above all things. Love your fellow men as you do yourself. You must forgive your enemies. The truth will set you free. The truth will set you free. Christ came to the earth to preach peace and love among men. Millions of people have followed him or his teachings all over the world. Ok? Minha leitura para vocês. Vamos verificar no segmento, né? O que você vai precisar fazer para interpretar o mesmo, tá? Vai ser a aula de hoje só isso ou mais ou menos isso, tá certo? Vamos ver. O segmento, ó. Text vocabulary, que é o vocabulário do texto, tá? A gente pegou, eu coletei para vocês. Was born, que é nasceu, de acordo com o texto, né? To be born é nascer. Was born, passado é nascer. Every year. A cada ano ou todo ano. His ou his, his, que é dele. Called, chamado. Followed, né? Seguiram. Died, morreu. Into true, em duas. Above all, acima de todas. Fellowed men, o próximo. Forgive, que é perdoar. Truth, que é verdade. Free, que é livre. Among men, entre os homens, tá? Men aqui é plural, homens, tá certo? Among men. All over, por tudo. E assim você vai ter, do vocabulário, uma, digamos, ajudinha para interpretar o texto no seu todo, tá? Seguindo aqui, você vai ter, ó. Uma questão que eu não enumerei, tá certo? A gente vai fazer isso aqui sem enumerar, uma, duas, três, assim por diante. Porque você vai ter aqui que marcar o T nos parênteses, né? Sabendo que o texto tem sua base, tá certo? Você vai, né, compreender e também usar seu conhecimento de mundo. Nessa questão aqui, tá certo? Porque você vai ter questões como, ó. Cristo veio à Terra para divulgar a religião. Não há pergunta. É uma informação em si que você vai falar ou dizer se é verdadeiro ou falso. com o T que é de true e F que é de false. Os ensinamentos de Cristo pegavam a paz, se é verdadeiro ou falso, vamos ver. Nos dias atuais, as pessoas se amam. Cristo morreu pelos pecados da humanidade. A história foi dividida em duas partes. No dia 25 de dezembro, comemoramos a Crisma. O nascimento de Cristo é comemorado na Semana Santa? Vamos ver. A primeira afirmação que eu tenho aqui, tá? A questão então em si, vamos ver. Cristo veio à Terra para divulgar a religião. Vocês sabem que no texto pode ter isso, mas você pode também usar seu conhecimento de mundo. Vamos ver se é verdade ou mentira. Então, ó. É false, tá certo? Cristo veio à Terra para divulgar a religião. Não. Ele veio para divulgar a paz, amor entre os homens e assim por diante. Então, o seu conhecimento de mundo, aqui vai ser falso, false. F de false, tá certo? Vamos ver o segundo. O ensinamento de Cristo pegava uma paz. Yes, T é verdadeiro, true. Ok? De acordo com o texto, você vai ter o T para o quê? O ensinamento de Cristo, né? Então, assim vai. Nos dias atuais, as pessoas se amam, vamos ver se é verdadeiro ou falso. Falso, né? Falso, então. Porque se a gente tivesse mais amor no mundo, não haveria tanta guerra. Como diz Clint, isso no filme Cavaleiro Solitário. Essa frase eu peguei dele, então, ó. Nos dias atuais, as pessoas não se amam. É uma coisa assim de imitação, mas poderia haver mais amor e menos conflitos, né? No mundo. Então, de acordo com o seu conhecimento do mundo, isso aqui não condiz, é falso, tá? Cristo morreu pelo pecado da humanidade. Da humanidade em si, vamos ver? True, verdadeiro, tá certo? Então, Cristo morreu sim por nós, por nossos pecados, né? A seguinte, a história foi dividida em duas partes, foi ou não? Foi sim antes de Cristo, before Christ, e depois de Cristo, after Christ, ok? Então, duas partes da história em si. No dia 25 de dezembro, comemoramos a Crisma. O que é a Crisma? Vai na igreja que você vai saber, porque Crisma deve ser um evento lá, né? E assim por lá, deixa pra lá. Crisma em si, não condiz com o nascimento de Cristo, tá certo? Não é? Não comemoramos o nascimento de Cristo, não. Por quê, ó? O nascimento de Cristo é comemorado em quando? Em quando? Dezembro sim, mas não é a Crisma que se comemora. É o nascimento de Cristo. Então, de novo. No dia 25 de dezembro, comemoramos a Crisma? Não. Comemoramos o nascimento de Cristo. Tá certo? Então, falso. Falso. Aqui, o nascimento de Cristo é comemorado na Semana Santa? É? É? Não. Em dezembro em si. Semana Santa é no meio de abril, março, por aí. Ó, sigla de um ano pra ano, né? Então, ó. O que você tem aqui é o conhecimento que você tem de mundo, das coisas em si, da religião, o Cristo em si e também o que condiz o texto na sua base, tá certo? Na sua base. Feito isso aqui, se deu bem? Good. Tirou ponto, né? Ganhou ponto, no caso, né? Vamos seguir aqui com mais algumas questões. Ó, marca X apenas na opção, na opção em si, né? No caso. Uma opção. A tradição da palavra teachings é ensinando, taxando, professores, ensinamentos, teachings. No plural aqui, ó, você vai ter o quê? Qual dessas aqui? Vamos ver qual é? Verifica aí, ó. Qual? Ah, ensinamentos. Teachings significa ensinamentos, tá certo? Vai ser sempre com um S no final. Teachings. Teachings. Ok? Na segunda questão, ensino, no segmento aqui da questão. Marque X apenas uma opção. Na frase abaixo, a palavra sublinhada significa, ó, mankind. Então, he died on a cross for the sake of mankind. He died on a cross for the sake of mankind. O que é mankind? O que é mankind? O que é mankind? Homem rei? Homem gentil? Humanidade? Ou é o tipo de homem? Ou é o tipo de homem? Vamos ver qual é a correta? Pam, 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 ah, ah, humanity, mankind, ok? Mankind significa humanidade. Alright? Very good. Se deu bem? Ok. Conheceu? É. No segmento, transcreva no texto o pronome indefinido. Nesse caso aqui, você precisa ter conhecimento de algumas classes gramaticais que a gente tem em inglês, né, em inglês, e saber o que é um pronome indefinido. Indefinido em si são aqueles pronomes que a gente diz, a ou n, a gente pode dizer a ou ei, tá certo? Eu posso dizer assim, this is a wonder, isso é uma varinha, que é uma magia, tá? This is a wonder, a, no caso, a wonder. One começa com a semivogal, que é o nosso famoso w, tá? E antes da semivogal, você vai colocar sempre o a, a wonder, tá certo? Aqui, por exemplo, this is a tv set, a tv set, o a a, ou ei, tv set. O t é consoante, então sempre vem o a também. Se isso aqui fosse um apagador, aqui tem um apagador, mas tá lá. Aqui é um apagador, eu vou apagar o quadro. Então, what's this? It's an eraser in. Então, a e n são artigos indefinidos. No caso aqui, você vai conhecer e transferir lá pra cá. Como você faz isso? Conheça, né? Então, estude antes pra ver o que é um pronome indefinido. Vamos ver o que é aqui que vai ficar. Ó, in. Então, transcreva do texto, pronome definido da linha 3. No texto, você vai ter um artigo, quer dizer, pronome definido. Epa, 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 não é pronome não, aqui é artigo, gente. Artigo, pronome definido é outra coisa, eu tô falando de artigo. Então, aqui foi o do professor que conserta agora. Artigo definido, você vai ter in, in, tá certo? Você vai ter na frase, Christ was an extraordinary man. Extraordinary, começa com e. Então, antes do e, vem o avogal, né? Que é o avogal, vem in. De novo, aqui não é pronome, é artigo indefinido, tá? Foi o meu do professor. Na segunda questão, a sequência, a gente vai transcrever no texto um quantificador. Quantificador são aquelas palavras que a gente diz assim. Muito, pouco, Alguns E assim por diante. Então, você vai ter pra singular e plural O específico, né? Que condiz com a gramática que ensina a sua regra de inglês, tá certo? Então, aqui você tem, ó Transcreva no texto um quantificador da linha 4. Na linha 4 tem que quantificador? Este aqui, ó Many Significa muitos. Você vai usar pra contextos no plural, tá certo? E em frases que podem ser afirmativas ou Ou interrogativas, eu creio. Beleza? Na frase seguinte Transcreva no texto três preposições da linha 5. E a linha 5 tem mais que três preposições. Estou pedindo só três. A primeira vai ser, ó An A segunda é for E a terceira é of Tá certo? Se você verificar lá no texto em si, você vai ter na linha 5 An, for e of Que você vai ter comigo na aula Eu acho que na próxima aula Terceira aula do inglês do quarto, do nono ano As preposições, tá? Vamos trabalhar bastante com elas. Aí, nós transcreva no texto o pronome reflexivo da linha 10 Um, no caso, né? Vamos ver qual é? Yourself Então, a pronome reflexivo é yourself Sabendo que Primeiro você vai ter um artigo indefinido Que é N Não é o pronome E na segunda, quantificador Que é many E no que vem em seguida aqui, na terceira, né? A questão And, for e of Of Não é of É of E na quarta questão aqui Yourself Que é um pronome que você vai ter Myself Yourself Himself Herself Itself Ourselves Yourselves E themselves Ok? Então, isso aqui é o único que tem no texto Se não me engano E tá na linha 10 Beleza? Pra você ver, né? Na linha que eu coloquei aqui 3, 4, 5 e 10 Você não vai contar Uma Essa aqui é a primeira Não, já tá lá no texto Então, você já faz uma Peça de economia de tempo Pra fazer Precisa em tempo hábil Ok? Agora Responda em inglês De acordo com o texto Você tem, né? Tudo em inglês Como Cristo morreu? E por quê? Vamos ver como é que fica a frase Que tá lá em inglês Que corresponde a essa pergunta aqui Com a sua resposta Ó Cristo He Ele He died on the cross For the sake of mankind Ele morreu na cruz Como ele morreu? Na cruz Por quê? Pelos pecados da humanidade Ok? Morreu E por quê? Tá certo? Como ele morreu e por quê? Na segunda Aqui no segmento Responda em inglês também Qual os ensinamentos De Cristo Fala de libertação? Seguindo aqui na frase Ó O mandamento que ele diz The truth The truth Will set you free A verdade O libertará Ok? Então Seu conhecimento do mundo Com o conhecimento da religião Em relação a Cristo O que tinha sobre ele Aqui está expresso no texto Que vocês viram há pouco Seguindo vamos ver O que tem mais Este lérgico aqui Significa o quê pessoal? Texto musical Tá certo? E a música é esta aqui Ó Vamos relaxar um pouco Vê uma música E você vai ter Essa música Você vai ter A introdução da aula Que vem a seguir Tá certo? Que vai ser o terceiro encontro nosso Vamos ver? Então Curtam a música Observem a legenda Que está lá em inglês E a gente vai ter Dessa legenda Alguns estudos Que vão vir na aula posterior Bacana? Curte aí Vai Portanto Da intra Cidades Are Vacant Like They've Never Been Everyone Scared Of What Blows In The Wind The Plans We All Had Have Gone Down The Drain Our Lives Were Postponed But I know in the end we'll be alright We stand together as one The coronaviruses, they don't have a pill People need to move into those houses today People are lining in grocery stores Silence is screaming, the fear in their hearts Don't give up your fate, no, don't let your light fade Together we'll get through the dark of these days Two or three months, they're saying on TV Be safe in your shelters and soon we'll be free One day we'll remember the hardest of times When distance meant love and it kept us alive Andrà tuttom bene Everything will be alright Andrà tuttom bene Everything will be alright To doctors and nurses and all those who fight The heroes that save us by risking their lives We'll give them our love, yeah, we'll shout to the skies Brothers and sisters, we're here by your side Take care of our loved ones, be strong and be brave Your kindness is something that cannot be paid And when this is over, the memories will shine Of those who passed on and those who stood in line A few more months, the increment said Divided we fight, but united we stand One day we'll remember the hardest of times When distance meant love and it kept us alive Andrà tuttom bene Everything will be alright 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 Everything will be alright So we'll be able to do a little bit We'll be able to do a little bit of a music In our next meeting And focus on more And focus on more And the phrases of verbs And the propositions, okay? In all the cases, the music We'll be able to relax a little bit and Verify the situation that the music express We're going to live, but we're going to pass by this So we'll be able to do a little bit of Zeit voltar para a sala de aula e trocar energias positivas né ok seguindo aqui só com uma frasinha pra vocês ó desafios os desafios nos levam às descobertas surpreendentes então desafios que você tem na sua vida você vai ter no final disso uma coisa positiva porque desafiar e se sair bem é superar transpor obstáculos que nos causa dificuldade então depois do obstáculo vem o que o que é positivo só para verificar com vocês aqui a frase em si é desafios nos levam a a tá certo a sem crase sem o s eu acho que o bicho não o notebook não aceitou isso aqui pra mim sei lá se foi o que errei não sei mas a frase fica correta assim desafios nos levam nos levam a descobertas surpreendentes então reflitam sobre isso aí e sejam felizes a gente fica por aqui por enquanto na próxima aula tem mais se tudo der certo então bye bye see you next class bye bye